Uma live de trabalho se torna um pedido de ajuda. Tranca, tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. O vídeo do Instituto Maria da Penha faz o alerta. A violência contra as mulheres aumentou em até 50% no período de isolamento social. A violência de gênero, de acordo com a ONU, é uma outra pandemia global. Então, toda vez que a gente passa por crises, sobretudo crises econômicas, e essa que é uma crise forte de desemprego que se avizinha, ou seja, quando as pessoas perdem as perspectivas, na verdade, que é isso que a gente está vivendo agora, não é só uma crise econômica, é uma crise econômica que vem acompanhada de uma falta de solução para ela, de uma falta de perspectiva de solução, quer dizer, ninguém sabe. Então, essa indecisão, ela agrava muito a situação da violência contra as mulheres e contra as meninas. E aí é importante que a gente sempre recupere esses dados anteriores à pandemia, né. Principalmente a gente está trabalhando com o Atlas lá de 2018, o Atlas da Violência. Então, o que que dizia lá o Atlas? Ele dizia que 80, mais de 80% dos casos de violência contra a mulher são praticados por pessoas próximas, por homens próximos, pais, avôs, tios, padrastos, vizinhos, amigos da família. Então, a gente tem o quê? Que a violência contra a mulher estruturalmente está ancorada na presença e na proximidade. Então, quando tu propõe o isolamento social, tu faz o quê? Tu faz que esses agressores passem muito mais tempo com as vítimas. Para Luciane, o corpo feminino como alvo é consequência de como se estrutura a sociedade. Ao mesmo tempo que a gente não consegue lidar com a questão dos afetos, digamos assim, em relação às famílias, a gente também não consegue, a sociedade não consegue lidar com essa coisa da misoginia e do machismo estrutural, que continua tratando a mulher de forma inferior, né? Continua objetificando a mulher, continua deixando a mulher num lugar de segunda categoria na sociedade. Então, assim, salários menores, menos cargos, menos cargos na política, menos ocupação de cadeiras de representação social e política e cultural. Enfim, todas as representações e imagens que a sociedade mantém da mulher é que resultam nesses índices alarmantes. Então, não é um caso só social e político ou um caso de polícia. É uma questão estrutural, né? E por isso que as campanhas todas falam, nós queremos ficar vivas, nós precisamos viver. Quer dizer, tu tá já trabalhando no extremo do extremo, ou seja, é a vida das mulheres que a gente quer preservar, né? Mas o mais importante e que eu acho que é um recado fundamental é o seguinte, a mulher que sofre violência não pode ficar calada. Ela tem que, enfim, ela deve ter uma amiga, ela deve ter uma conhecida, ela tem que dar sinais de que ela precisa de ajuda. As pessoas que estão vendo e, sobretudo, ouvindo agressões, que denunciem as agressões, né? Que socorram essas mulheres, que não façam de conta que não é com elas. Liguem pra Brigada Militar, não precisa nem se identificar. É importante que as pessoas se envolvam, porque isso não é um problema só de quem tá apanhando, de quem tá sofrendo, isso é um problema da sociedade.